Quadragésimo programa, Danilo. E a gente aqui ajudando as pessoas, né? Deixa eu ver o que é quadragésimo. 40, é muita coisa, né? Tu já pensou quantas pessoas a gente já não ajudou com essas nossas dicas incríveis? Essa nossa inspiração e ensinamentos? Tenho certeza que a gente não só ajudou as pessoas psicologicamente, como fisicamente, que a pessoa sorri. Isso. Diminui o negócio da ruga, a pessoa fica mais feliz, libera. Sabe o que a gente tá liberando a senhora agora? Presta atenção. Quem do filho? O que a gente faz a senhora rir? Dá um negocinho por dentro. Ah, vai, eu sou médico, vai dizer que não. Não vai, mas eu tô dizendo que sim, a senhora tem que acreditar aqui, ó. Pronto, certamente a pessoa que olha pra esses olhos já acredita. Eu quero saber quem é que tá acreditando em nós hoje. Calma aí. Quero nos mandar uma história. A gente tá até se batendo hoje. Acho que vamos ter que comentar o cenário, gente. Tá ficando pouco pra esse trio aqui, ó. É. Fala, Marquinhos. Tudo certo? Tudo certo. O que vai rolar pra nós hoje? Hoje, pra vocês, não vai querer. O que é isso? Um drink de rum com suco de limão. Ai, que delícia, gente. Todo sábado, uma novidade. Ah, eu chego a molhar a bença, gente. Que loucura, né? É a bença, Danilo. Vamos lá, vamos molhar a bença. Esquece que eu tô na TV, tem que falar. Tem que molhar os meus pequenos lábios. Grandes lábios. Os pequenos lábios tu não tem, meu amor. Vamos lá. Isso aqui é o quê, gente, viu? Depois a minha sujação. Oi, essa aqui tá convivendo comigo e tá ficando esgadiçada também na cabeça. É isso aí. Vamos ler a primeira história? Deu, né? O barulho do meu coração bateu pela senhora. Ai, que lindo. É tão poético esse programa. Vamos lá. Vamos ler a primeira história? Antes de ler a primeira história, quer reconde na tela pra tu mandar a tua história também, porque não tem como eu te ajudar, né, querida? Meu bem. Se tu não mandar um negocinho pra gente, então manda pra cá, que dá cá, a gente resolve pra ele. Muito bom. Muito bem. Falou bem direitinho, tô tão orgulhosa. É coisa linda, bem criança, me trago. É. Vamos lá, oi. 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 Há uns meses que converso com um cara na academia. Já gostei. Se estão na academia, estão se fazendo bem pra saúde, é um bom caminho. Isso, porque conversar é o que mais se deve fazer na academia, né? É ironia, você vê por aqui. Ele sempre é gentil e já deixou claro que quer ficar comigo. Eu quero o endereço dessa tua academia que eu quero passar a frequentar também. Porque, né, eu, eu deixo pra lá. Só que isso ainda não aconteceu. Porém, fui olhar o Instagram dele. Gente, procurar, vai achar. Eu nem sei o que é, mas já achou. Cadê? Porém, olhando o Instagram dele, descobri esses dias que ele é casado e tem um relacionamento aberto. Tá bom, tá? Não, então tá. Fiquei meio assustado quando fiquei sabendo disso, mas não consigo me envolver quando a pessoa já tem uma outra pessoa. Agora fico fugindo dele e me esquivando na academia. O que vocês fariam nessa situação? A gente fala pra pessoa, diz, olha só. Eu vi que você tem um relacionamento aberto e eu não sei lidar com isso. E aí, deixa o outro falar, né? Mas aí o medo de perder que a pessoa deve ter, né? Eu não teria esse medo. Mas medo de perder o quê? Que não tem nada. Mas as pessoas, elas têm uma carência, talvez, diria eu, assim. Desse negócio, né? Desse coisa aí que não tem ninguém. De ter alguém que fica ali. É, quer ficar ciscando. Sabe como é que fala aquele bicho que cisca? Galinha. Pô, 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 pô. Então quer ficar ciscando, entendeu? Então assim, eu não tenho lugar de querer falar, olha só. Vi no teu Instagram. Ela vai beber antes de mim, olha a loucura. Eu vou, né? Tu tá aí, não para de falar. Vi no teu Instagram. Tu namora, quer casado. Enfim, pra mim não dá certo, não funciona. Então vamos continuar essa paquera aqui. Ou dá uma beiçada nele. Só uma beiçada, sabe? Como é que faz? Só uma beiçada. Uma beiçada que nem aquele dia, quando eu amassava, que me beijaram aqui atrás. A pessoa até foi desligada. Mas por favor, uma beiçada é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não, beiçada é sempre boa. Ah, dá uma beiçada, não é fazer um... Claro, porque a beiçada pode ser em qualquer parte. Entendeu? Então, tá, bem sabe. Mas vamos falar do que interessa aqui. Tu tava falando, já até me perdi, né? Eu falei nessa situação. Eu falaria pra ele de, ó, pra mim não dá. Ou tu te encatiça com os dois, né? Põe na tua cabeça. É que tu não gosta, mas assim, de repente, um caminho, eu vou lá pegar os dois, mas não quer pegar os dois. Pega um só, não quer pegar um só, não pega ninguém. Voltando a falar, porque eu sempre falo, bilhões de pessoas no mundo, tu vai querer ficar ficando só que eu sei que já tem alguém. Não, eu tenho que ter alguém só pra ti. Procura outro. É um sábio. É um sábio. É, claro que é. Agora eu vou beber. Fala alguma coisa aí. Na verdade, enquanto pra... Ai, gente, quase vi, como eu tô desastrada. Sabe o que é que foi, gente? Minha vida tá difícil, nos últimos dias eu tô desastrada. Aliás, então, já falamos o que tínhamos pra falar sobre esse caso. A gente tá um tempão pra começar a sério, 2023, com uma campanha, hashtag, desencalha Danilo. Mas começou isso aí, nem tava tinha sido avisado. Mas então, nossa, legal. Ou então apaixona Danilo, ame Danilo, encontra o Danilo, cata o Danilo, beissola o Danilo. Bebe e dá sugestão. Tá tudo liberado, gente. Que encode na tela, manda a tua história, que a gente pensa esse negócio depois. Tu não, nós vamos acabar esse quadro brigando. Calma, eu... Como é que vai ser o nome da campanha desencalha Danilo? Sei lá, me pega. Hashtag, me pega Danilo. Isso aí, pronto. Ah, então, ó, fiquei até nervoso com isso, não basta tempo de ler outra história, fica o próximo programa, fica com ela, eu e ele, a gente vai embora, senão se a gente vai se pegar, não se pega, eu e ele não. A gente vê no próximo, beijo até sábado e beijo. E põe lá nos comentários, hashtag, me pega Danilo, que nós vamos bombar no Brasil. Me pega que eu te bombo.